Música Nossa, que gingado sexy Fala pessoal, estamos aqui na BGS, a Brasil Game Show, maior feira de games da América Latina E eu aqui também participando e escutando as empresas e os influenciadores e os jogadores Para dois projetos O primeiro projeto vocês já sabem, eu aprovei na Câmara dos Deputados o Marco Legal dos Games Está no Senado e a gente está melhorando o texto do Senado Junto com as empresas, escutando todos os setores E o segundo projeto é aquele projeto que ainda tramita na Câmara dos Deputados E eu trabalho para ser o relator junto com o apoio do ministro Que equipara os atletas de esportes a atletas comuns Vamos seguir aqui, vocês vão ver imagens e encontros aqui da BGS Que a gente tem muito para mostrar, beleza? Um abraço e sempre bom lembrar Videogame não é brincadeira, não é só entretenimento, não é só joguinho É uma indústria que gera emprego, que gera renda Uma das que mais gera emprego e renda Só é comparável o crescimento da indústria de games do Brasil Com o agronegócio, para vocês terem uma ideia E se você somar a indústria do cinema, se você somar a indústria da música Os dois juntos não dá a magnitude O tamanho e a quantidade de empregos e de renda Que isso gera para o Brasil e para o mundo que a indústria de games gera Só para vocês terem uma noção da importância desse setor Então vamos seguir nessa BGS que tem muito para mostrar Pessoal, estou aqui com o ministro dos esportes na Brasil Game Show Primeiro eu quero perguntar, ministro, você já tinha vindo em alguma Brasil Game Show antes? Não, não, é o primeiro evento que a gente está indo dessa amplitude E eu agradeço o convite feito por você aqui e por todos os amigos que me chamaram a vir Perfeito, nós aprovamos inclusive na Câmara dos Deputados o marco legal dos games de minha autoria Você votou favorável e agora está no Senado E a gente vai trabalhar também junto com o ministério Eu vou pegar a minha mão Porra Hoje no Brasil a terceira maior audiência mundial em relação aos jogos eletrônicos Temos de cada quatro pessoas três que fazem uso de algum jogo no Brasil E sem contar que é um mercado que está em franca expansão Tanto nacionalmente como internacionalmente Eu acredito muito no potencial dos jogos eletrônicos e vamos trabalhar para avançar nisso Olha, esse jogo é irritado também, viu? Esse aqui é o Martial Arts Icon Brasil É um jogo onde você administra a sua própria academia de Jiu-Jitsu dentro de uma comunidade No sul do Rio de Janeiro É o desenvolvedor do jogo é o Chess Clásico americano E também é o desenvolvedor de Call of Duty Enquanto ele estava desenvolvendo o COD, ele começou a lutar Jiu-Jitsu Se apaixonou, veio para o Brasil Morou um tempo aqui, casou com uma brasileira E ele falou, eu preciso representar toda essa cultura brasileira num jogo A Capivari é um dos personagens principais A Capivari é um mentor, a Capivari que te ajuda a administrar o negócio A expectativa para esse ano é que a nível mundial nós tenhamos em torno de 200 bilhões de dólares Em investimentos nessa área Então nós estamos falando de um trilhão de reais É geração de emprego, é formação e capacitação de pessoas, enfim Nós não estamos falando apenas do entretenimento O entretenimento em si não movimenta o orçamento dessa esfera Estamos falando de uma área que eu volto a dizer Eu acredito que será sem sombra de dúvidas o futuro para todos Nintendo 64 foi o que eu mais joguei na vida Joguei Pokémon Stadium, tem aqui, ó Tá meio salgado, 800 conto, vou a minha colônia no 64 Joguei Star Fox, Killer Instinct Ó pessoal, estamos aqui na frente da Fúria do nosso querido professor Fallen Presente o professor, toda a força aí para a Fúria e para os seus próximos jogos Enquanto aqui não é uma entrevista nem com ele Nada disso, não quero falar com bandeirantes Falou, maluco? Fala pessoal, então essa foi a Brasil Game Show Foi muito legal conhecer as empresas, as novidades, os novos produtos Escutar os empresários, os jogadores, os influencers Muito obrigado também pelo carinho de todos vocês Que vieram tirar foto, vieram aí me cumprimentar, apoiar meu trabalho O ministério, dizer para eu continuar lutando Vocês podem ter certeza que eu vou continuar nessa causa Já levando para o ministro de Estado A importância da indústria dos games Para a gente evitar que tenha qualquer tipo de taxação De burocracia, de entrave De tentar igualar com o jogo de azar É importante a gente ter interlocução com o ministério Para que o ministério veja a relevância do setor Não atrapalhe o setor com burocracias inúteis, desnecessárias E pelo contrário, trabalhe para fomentar o setor Como eu tenho feito no parlamento Com o marco legal dos games E agora, junto com o ministério dos esportes Eu também pretendo relatar o projeto Que iguala atletas de esportes a atletas comuns Porque todos são, é o futuro A gente sabe que os esportes são o futuro Já são presentes, o tamanho dessa feira Já é uma demonstração disso Então podem continuar sempre aí contando comigo nessa luta Um abraço e até mais E se você também quiser acompanhar o meu canal de games O Cata Games Se você quiser ver um Dotinha, um Diablo, um Call of Duty Não, sou uma máquina de matar Entra aí no Cata Games Para você ver aquelas gameplays das mais criminosas possíveis Sabe daquela em que o Supremo me prende em flagrante? É lá na nossa Twitch E também no canal Cata Games que você vai encontrar Pessoal, é fundamental para você que acredita Que segue, que tem os nossos valores e princípios Do Movimento Brasil Livre Que você entre no Clube MBL Não só para ter acesso a todas as vantagens do clube Mas principalmente para apoiar o grande projeto Que nós temos para o nosso país E vocês sabem de que projeto eu estou falando É só você clicar aqui nesse link Que você vai poder ajudar o MBL E vai poder fazer parte dessa luta